A comunidade do bairro Morada do Sol teme que essa praça ecológica perca as características originais. A área foi transformada em espaços de lazer e de preservação ambiental. A área possui 5 mil metros quadrados e foi construída para ser uma praça totalmente ecológica. A comunidade reivindica melhorias e protesta quanto à construção de uma lagoa de contenção de águas de galeria, que possivelmente seria instalada aqui. Antes que a lagoa seja construída, a comunidade está pronta para embargar a obra. Então é isso que eu recebo da comunidade, todos os dias a cobrança da comunidade. A praça foi construída com uma homenagem à Jéssica Nogueira. A família dela é quem muitas vezes mantém o local. Fiquei muito orgulhoso com essa homenagem que foi feita à minha filha, o poder público reconheceu. Mas lamentavelmente a gente está vendo aqui um pouco do desprezo do poder público para com esta praça. Gostaríamos que tivesse um zelo melhor pela praça, haja visto que ela é uma praça ambiental. Além de protestar contra a construção da lagoa, os moradores reclamam da sujeira, manutenção e iluminação. Fica muito escuro a noite e a gente pediria ao poder público que colocasse num ninho mais quatro postos, queria que fosse resolver o problema, certo? É uma questão que nós pedimos ao poder público que tome providência no sentido de zelar por essa praça. O que a gente queria era um espaço, um banco para a gente sentar, uma academia dessas, o Arlivre, para as pessoas fazerem esporte. E aí E aí